Salut! Eu espero que esteja tudo bem aí com vocês. Como falar em francês, isso vem a calhar? Isso vem a calhar em francês é sa tombe bien, sa tombe bien, que ao pé da letra significa isso cai bem, sa tombe bien. Mas atenção gente, se vocês quiserem falar que alguma roupa, por exemplo, cai bem em alguma pessoa, vocês não vão usar essa expressão. A expressão de que alguma roupa cai bem em alguém é sa te va bien, é outra expressão. Mas hoje a gente está vendo a expressão isso vem a calhar. Então vamos ver uma frase usando sa tombe bien. Sa tombe bien que tu sois là, je voudrais te demander quelque chose. Ah, que bom que você está aqui, eu queria te perguntar uma coisa. Então, que bom que você está aqui, isso veio a calhar que você está aqui. Sa tombe bien é a nossa expressão de hoje. Lembrando que a gente está fazendo uma série de expressões em francês aqui no canal, vou deixar todas linkadas aqui, caso você tenha perdido alguma ou queira aprender mais expressões em francês. Se você gostou dessa expressão, deixa um joinha aqui para eu saber e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Gros bisous e à la prochaine!